...formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Olá, boa noite. Hoje, LGBTfobia. Você conhece alguém que já sofreu preconceito por causa da orientação sexual? E o respeito? Onde é que fica nessa questão? Hoje nós vamos falar sobre diversidade. E tem ainda a previsão do tempo para esta quinta-feira. O Jornal da UFO está no ar. Durante toda esta semana, a UFO promove uma série de atividades para conscientizar sobre o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, que é amanhã, 17 de maio. Dentro da programação, estão caminhada e roda de conversa com o tema Diversidade. Discutindo o tema relacionado a homofobia, a transfobia, né? Um momento para contar histórias e refletir várias questões. Assim foi essa roda de conversa, que teve a participação de estudantes, professores e técnicos administrativos, reunidos em prol de uma causa, o respeito à diversidade. Também teve caminhada. Eles andaram pelo campus Santa Mônica da UFO, passando pelo Centro de Convivência e também pelo Bloco 5O. Fixaram cartazes com frases de reflexão a respeito do preconceito com a comunidade LGBT. A professora do Instituto de Artes da UFO, Mara Leal, que propôs essa atividade, conta que a ideia é sair do ambiente da sala de aula e chamar a atenção das pessoas para participar das conversas, abertas ao público. Eu propus essa ideia de a gente fazer essa roda de conversa itinerante, porque justamente dá a possibilidade de ser em espaços abertos e aí pessoas que não estão participando do evento podem se interessar pelo tema, sentar, conversar com a gente, saber o que o evento está acontecendo, né? Para ele não ficar restrito só às pessoas que já têm interesse em participar do tema ou que sabem que o evento está acontecendo, né? A caminhada da diversidade é uma das ações do intensivão que está acontecendo durante essa semana em todos os campos da UFO. As atividades são promovidas pela PROAI, Proreitoria de Assistência Estudantil da UFO, por meio da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional. A Proreitura explica que o tema da diversidade e preconceito ainda é pouco debatido no ambiente universitário. Nós estamos criando, então, o Mês da Diversidade. Nossa ideia é que esse seja um evento institucional, que aconteça esse ano e aconteça e se repita nos próximos anos. Ele é promovido por uma divisão nossa, da PROAI, uma divisão nova, que se chama DIPAI, que é a Divisão de Promoção da Igualdade e Apoio Educacional, que busca exatamente criar ações afirmativas em relação tanto ao gênero, quanto ao étnico racial, quanto às questões LGBT. Bom, para conversar conosco sobre este assunto, estão com a gente aqui no estúdio, o professor da Faculdade de Educação Física da UFO, Wagner do Prado, e com o professor da Faculdade de Medicina, Gustavo Raimondi. Boa noite, Wagner. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Wagner, você tem uma pesquisa sobre a questão da homofobia voltada para o esporte. Como é que é isso? Então, na verdade, eu coordeno, sou líder de um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, sobre questões afetas à sexualidade e desenvolvimento humano, e no meu doutorado eu tematizei a homofobia, a produção da homofobia entre escolares durante as aulas de Educação Física. Especificamente sobre Educação Física? Sobre Educação Física, né? A partir da perspectiva dos conteúdos que são trabalhados dentro das escolas e como jovens que se autorrepresentam enquanto gays recebem esses conteúdos e se relacionam durante as práticas. O que é que você detectou assim? A minha pesquisa traz evidências demonstrando que a Educação Física acaba se tornando uma área propícia ao desenvolvimento, à visibilidade de sujeitos não heterossexuais e à construção do preconceito, quando não problematizado pelos professores. Então, as experiências dos meus colaboradores na pesquisa demonstram que, para muitos, a prática da Educação Física acabou criando uma aversão pela possibilidade de se aproximar de esporte. Inclusive, um dos colaboradores evadiu da escola antes de concluir a Educação Física. O que provocaria isso? Seria o contato físico que o esporte promove? Eu penso que não. Quando a gente discute homofobia e preconceito, eu parto de uma perspectiva sociocultural. Então, isso é produzido pelas nossas relações sociais, que são assimétricas, e não reconhecem como possível outras estéticas que se afastam da heterossexualidade. A escola, enquanto uma instituição social, acaba muitas vezes por reproduzir esse sistema, não reconhecendo e não problematizando a questão da homofobia, e que é possível vivenciar o desejo a partir de uma ótica não heterossexual. Que isso não é errado, não é doentio, não é pecaminoso, apenas uma forma diferente de desejo. Gustavo, você tem um trabalho, você já desenvolveu, desenvolve um trabalho no Ambulatório da Universidade Federal de Bernândia, ligado a transexuais e travestis. Como é que é isso? Então, esse Ambulatório surge em 2007, a partir de um programa de extensão universitária, e a partir disso a gente começa a identificar uma demanda reprimida para a população de travestis e transexuais, uma vez que essa população tem uma dificuldade de adentrar o serviço de saúde por um preconceito vivenciado nos próprios serviços, para situações de violência, de não respeito ao nome social, de não respeito à sua identidade de gênero, e isso motivou um grupo de pesquisadores a desenvolver esse Ambulatório. Então, desde 2007, a gente tem essa ação para acolher essas demandas em saúde, e problematizar isso também na formação, tanto que esse Ambulatório passa a integrar um estágio curricular obrigatório dentro do curso de Medicina, já com algumas possibilidades de expansão para outros cursos da área da saúde, para a gente conseguir implementar um processo de cuidado mais integral e equânime. Seria um caso, me corriso se eu estiver falando alguma besteira, seria o caso de preparar os profissionais da saúde para lidar com esse tipo de pessoa? É fundamental a gente ter a formação e o debate, né? Toda vez que a gente não tem o debate, a gente acaba reiterando aquilo que a gente acha que é o normal. E o normal, muitas vezes, é o padrão heterossexual que vários estudiosos já têm nos mostrado, né? Então, é interessante a gente pensar que amanhã a gente vai comemorar o dia contra a homofobia, né? Contra a questão do diagnóstico de uma sexualidade desviante que passa a ser retirado pela OMS na década de 90, no caso da homossexualidade, né? Ela deixa de estar nesse diagnóstico. E isso é importante na formação, porque hoje em dia ainda a transexualidade é presente com um transtorno, uma disforia, algo relacionado a um comportamento não normal. Então, esse debate é fundamental para a gente ter a formação de profissionais com uma crítica social e com um cuidado mais justo em termos de justiça social e direitos humanos. Wagner, voltando no que você disse na primeira pergunta que nós fizemos, O esporte, então, está intimamente ligado a essa questão da homofobia, do assédio, vamos dizer assim. Não da homofobia, do assédio. Nós acabamos de ver agora na Impressa Nacional, que virou um assunto mundial, do treinador da equipe de ginástica da seleção brasileira, envolvido em assédios sexuais com atletas, hoje já até campeões que vieram e fizeram a denúncia. Como é que é isso? Acho que cabe uma ressalva de não pensar o esporte em si, como promotor da desigualdade, do preconceito, mas como o esporte é pensado. Se a gente for, por exemplo, recorrer à história da educação física, à história do esporte, a gente vai ver que o esporte foi configurado como um esporte androcêntrico, um esporte público para visibilidade masculina. Então, qualquer representação que se aproximasse do feminino, ela é rechaçada nessa perspectiva. Se a gente pegar as próprias declarações do Pierre, o barão Pierre de Coubertin, que foi o precursor, que resgatou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, a gente vai ver várias narrativas de como ele pensava o esporte, no sentido de afastar tudo que não fosse macho, viril e masculino. Nesse sentido, as pessoas ou homens que não apresentam uma performance de gênero considerada como padrão, normal ou adequada, acabam também sofrendo alguns preconceitos ou rechaços. No meio esportivo, dois exemplos são clássicos. O exemplo do futebol, do jogador Richarlison, que numa possibilidade de aproximação com o desejo homoerótico, gerou toda uma reação contrária, inclusive de torcedores, que não aclamavam o Richarlison quando ele entrava em campo, no sentido de pensar o afastamento de uma possível homossexualidade do contexto do futebol. E um outro caso mais recente, do jogador Michel, do vôlei futuro, que também sofreu uma onda de ofensas, de xingamentos durante uma partida de vôleibol, inclusive aqui em Minas Gerais, se eu não me engano. Então, esses casos vão demonstrando que o esporte também, como uma instituição social, é passível de ser problematizado e questionado a partir da produção de preconceitos contra não heterossexuais. Gustavo, homofobia e LGBTfobia, é a mesma coisa? Olha, essa é uma discussão que a gente tem enfrentado bastante no campo do debate sobre violência de gênero. Surge, inicialmente, o termo homofobia, que muitas vezes acabou abarcando vários grupos. Hoje, nós já entendemos que a homofobia é muito mais ampla do que voltada somente para a questão homossexual masculina, que muitas vezes acabava tendo mais ressalva do que a questão homossexual feminina. Então, a LGBTfobia tenta fazer uma demarcação das diferenças, para que a gente possa entender que existe o homossexual, o gay, a lésbica, que existe o bissexual, a bissexual, que existe a travesti, o transexual e a transexual também. E hoje, a gente vai observar que a identidade de gênero vai muito além do que quatro letrinhas. As letrinhas são somente o indicativo para que a gente possa pensar para além de alguns padrões e começar a entender que a identidade de gênero é muito mais ampla. Então, toda vez que a gente pensar em LGBTfobia e homofobia, é importante a gente pensar nas violências que nós reproduzimos quando nós não permitimos a existência de um diferente, de um outro, para além daquilo que considero normal. Ou seja, todas as possibilidades são viáveis se a gente começar a repensar as nossas práticas de cuidado, de relação entre as pessoas no esporte e em outras práticas sociais também. Nesse sentido, até esclarecer que quando a gente recorre aos estudos críticos sobre as questões de gênero e sexualidade, a gente tem que nomear os preconceitos de forma específica, porque ele atinge pessoas de forma específica. Então, eu costumo até falar nos meus estudos, nos meus artigos, em gayfobia, para me referir especificamente ao preconceito contra homens homossexuais, lesbofobia, preconceito contra lésbicas, porque além de serem lésbicas, elas também são mulheres, e dentro de uma sociedade machista, elas sofrem como se fossem um duplo preconceito. Se elas não performatizarem, não forem femininas, elas sofrem um triplo preconceito. Então, é importante, como o professor coloca, da gente ressaltar e especificar se a gente quer enfrentar essas formas de violência. Houve época, o Gustavo, em que gays, lésbicas, o pessoal GLBT, era estigmatizado por causa da AIDS. O pessoal tinha até medo de cumprimentar um aperto de mão, um beijo no rosto, então nem pensar, porque era ligado à AIDS, a homossexualidade. Como é que é isso hoje? Como é que você vê isso hoje? Então, esse é um debate que a gente tem até feito no campo do doutorado recentemente. A gente tem observado que por mais que esse estigma já tenha sido problematizado, ainda há práticas que reiteram ele. Por exemplo, existe um estudo feito no ano de 2016, 2017, pelo Mosqueta e pela Feble, que eles mostram que muitas vezes a AIDS chega na frente da identidade do gay e da lésbica. Ou seja, eu vou atender alguém, vou cuidar de alguém, muitas vezes eu acabo reduzindo essa questão do HIV e fazendo uma solicitação de vários exames sem ter a justificativa clínica para isso. Então, por mais que esse estigma não esteja tão evidente como ocorreu na década de 80, 90, ele ainda permeia muito as nossas relações e acaba reiterando uma prática. Tanto que, como o professor coloca, é importante a gente fazer essa demarcação do que existe em termos de violência. Não pode rotular, né? Não pode rotular. E é importante porque quando a gente vê, às vezes, o nosso professor fazendo isso no ambulatório, num pronto-socorro, a gente entende que aquilo é possível. E se a gente não questiona isso, a gente acaba reproduzindo como vários relatos de estudantes gays, de usuários gays, da população de lésbicas, trans, bissexuais, também ter nos demonstrado isso, né? Que ainda acaba tendo um reducionismo muito grande voltado para o HIV AIDS. É até interessante porque lá no ambulatório, a gente teve um relato de uma travesti que nos chegou bastante incomodado com o último atendimento que ela teve no pronto-socorro aqui em Uberlândia. Ela foi por causa de uma dor de garganta e, diante da dor de garganta, ela foi direcionada para o nosso serviço de referência em DST AIDS, no município, sem ao menos ser vista e examinada. Então, a gente percebe que ainda há esse estigma, ainda há esse preconceito e essa violência nas práticas de cuidado. Isso foi recente, foi no ano de 2016. Então, se a gente pensar que esse movimento já tem lutado muito, a gente observa que existem muitas lutas ainda para a gente conseguir vencer. Tem muita gente ignorante ainda na área, né? Bom, a gente volta já já com o nosso debate. Será que vem chuva por aí? Confira a previsão do tempo. A quinta-feira em Uberlândia deve ser mais quente que hoje. Mesmo assim, o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Fatos de Minas segue esse padrão. Céu nublado, chuva a qualquer hora e temperaturas altas. Mínima de 19 graus e máxima de 30. O ritmo muda em Monte Carmelo. Céu claro com quase nenhuma nuvem, sol forte e zero possibilidade de chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 27. Em Tuiutaba, o sol aparece, mas as nuvens predominam. Tem chance de chuva, mas bem pequena. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Araxá, céu nublado, curtas aberturas de sol e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Bom, após o intervalo, nós continuamos a nossa discussão sobre o combate à LGBTfobia. O Jornal da UFO volta já já. Ei, você aí que gosta de música. Você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra rádio universitária 107.5 arroba gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. A Universidade Federal de Uberlândia é excelência em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por isso, oferece a seus alunos espaços adequados para a prática dessas atividades. Exemplo são as três fazendas experimentais. A de água limpa, a do glória e de capim branco, que são laboratórios a céu aberto para graduandos nos cursos de agronomia, engenharia ambiental, medicina veterinária, zootecnia, geografia e biologia. Além de coleta de dados para trabalhos de graduação, mestrado e doutorado. Bom, estamos de volta. A nossa equipe de reportagens foi saber a opinião de estudantes da universidade a respeito da homofobia. Veja aí. Ainda tem essa intolerância por justamente não ser uma coisa que está no geral da sociedade, não é um senso comum. Então, às vezes, isso incomoda as pessoas no sentido de que não é algo comum, tradicional da sociedade. Isso acaba incomodando as pessoas. Acho que tudo que é diferente acaba impactando as pessoas de uma forma e isso é uma coisa que ainda tem que ser revista. Várias desconstruções, tem que ser desconstruído isso, né? É uma diferença nítida de tratamento, de respeito que é dado, por exemplo, aqui no bloco das visuais, em que a gente tem um certo engajamento para trazer essa forma de respeito, não só para questões de educação de bom dia, boa tarde, mas também de convivência. Já que a gente divide o mesmo espaço, a gente acha interessante a gente trazer isso para realmente se tornar de acesso a todos, com esse devido respeito e comparar esse respeito que a gente tem aqui dentro do bloco, que a gente tenta exercitar diariamente, de ver que há uma certa introspecção quando a gente sai daqui. Porque há toda uma forma de se portar em comparação a outros blocos e eu acho que o trabalho está aí, da gente se sentir bem no meio em que a gente tem a maioria da parte acadêmica presente e de quando a gente sai dela, a gente se deparar com outro tipo de comportamento, da gente não se sentir de uma forma tão livre quanto, por exemplo, aqui nessa região do bloco das artes. Pequenos chingamentos, pequenas opressões diárias, olhares tortos e tal, eu acho que isso já leva à homofobia. Eu acho que a gente tem que se unir à comunidade LGBT e se mostrar como a gente é, não renegar a nossa identidade, porque assim a gente pode sim diminuir a homofobia, porque tivemos essa sociedade que a gente existe sim e isso sempre vai existir. E é um ato político, um ato de resistência e que a partir disso as pessoas, mesmo que agora elas vão olhar para a gente de um jeito diferente, fazer algum comentário, no futuro isso vai tender a diminuir. E a gente só pode existir, como hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade, por causa das pessoas do passado, que eram marginalizadas, como as travestis, que sofreram muito mais do que a gente sofre hoje. E como a gente pode mudar isso para o futuro, é fazendo a mesma coisa, a gente se mostrando e nas próximas gerações elas vão sofrer menos preconceitos que a gente vive atualmente. Pois é. O Wagner, homofobia mata? Mata e muito. Segundo algumas estatísticas do Grupo Gay da Bahia, o GGB, que é uma das entidades que produzem dados relacionados à morte de sujeitos LGBT no Brasil, nos mostram que o Brasil é um dos países mais homofóbicos que a gente tem. Onde o índice de assassinados, de crimes com requinte de crueldade, atinge a população LGBT de forma muito incisiva. principalmente as travestis e transexuais, que são o carro-chefe dessa matança. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, abertamente, abrir o diálogo sobre essas questões. Um outro dado, publicado agora num site chamado Homofobia Mata, traz dados alarmantes também. Se eu não me engano, 80% da população LGBT morta são constituídas por travestis e transexuais. E o Brasil também lidera o ranking de assassinatos contra gays, lésbicas, pessoas que se autorrepresentam não binárias, com índices estatísticos alarmantes. Um outro dado importante para a gente pensar é o índice de ideações de pensamentos suicidas na população jovem LGBT. Segundo um estudo recente também, do professor Fernando Silva Teixeira Filho e da professora Karina Rondini, que foi publicado numa revista da USP em 2012, jovens não heterossexuais têm de duas a três vezes mais pensamentos suicidas e tentativas a suicídio do que seus pares heterossexuais. Em função da homofobia. Em função da absorção, da não aceitação da sua expressão, do seu desejo, dentro do contexto social. Então, isso precisa ser discutido urgentemente. Gustavo, os desafios para a formação de profissionais para lidar com esse tipo de coisa, como é que você vê isso? Olha, é um tema bastante espioso quando a gente toca em desafios, porque a gente observa uma grande resistência no corpo universitário para a gente trazer esse debate. Recentemente, a gente trouxe isso no curso de medicina, enfrentamos uma série de enfrentamentos e hoje a gente consegue inserir essa discussão. Até estava conversando com o professor Wagner... Que não deixa de ser um início de homofobia. Sim, com certeza. E até estava conversando com o professor Wagner. Toda vez que a gente traz esse debate para a instituição, não só voltada para os cursos da área da saúde, mas todos os cursos em geral, a gente amplia o cuidado que vai para as áreas de economia, outras áreas humanas, as áreas também da saúde. E os grandes desafios é a implementação dessa temática. É interessante a gente sempre reforçar que o debate não é só feito no corpo discente. A gente precisa de uma formação continuada, permanente, para o corpo docente, técnico, para a gente transformar o ambiente da própria universidade. Porque não adianta somente a gente debater esses temas dentro de sala de aula, se a gente não consegue transpor as paredes da sala de aula para uma transformação do processo universitário de socialização. E eu acho que pensar também que os estudantes LGBTs compõem também o corpo discente universitário. Então, numa discussão, num curso de engenharia, como um professor lida com estudantes transexuais, estudantes lésbicas, estudantes gays, então a gente precisa desse debate no sentido da formação. De todas as áreas. Porque vão ser profissionais que vão atuar, profissionais liberais, profissionais da saúde, da educação, que vão atuar no atendimento à comunidade. E a comunidade é diversa, ela é diferente, a gente precisa discutir essas questões para poder atuar de uma maneira mais coerente, mais humana. Gustavo, tem aumentado o número de homossexuais, pessoas homossexuais. Você acredita que, em função, talvez, que a pessoa está, como se dizia há certo tempo, saindo do armário e assumindo a sua condição? Olha, eu acredito que o ambiente tem mudado. Se a gente observar a história, a história nos mostra isso, que a violência era muito maior há uns anos atrás, para a gente pensar a possibilidade de uma existência não heterossexual na comunidade. Então, a gente tem esse discurso de saída do armário como uma possibilidade de existência. De uma existência para além de um ambiente fechado, escondido, para que a gente consiga viver as expressões. Então, acredito que esse debate é uma exemplificação das possibilidades de avanço que a gente já tem alcançado, não somente na universidade, mas na comunidade como um todo. Então, se existem mais homossexuais, gays, lésbicas, bis, trans, é porque a gente está permitindo, do ponto de vista de que nós sejamos o que somos mesmo na sociedade. Então, a nossa sociedade, ela tem repensado essas práticas do ponto de vista das próprias violências, para a gente estimular a diversidade em todos os campos e cenários. Como é que você vê isso, Larga? Eu vejo também de uma forma positiva, inclusive, eu acho que a gente vive numa cultura tecnológica, onde a gente tem acesso, não vou dizer conhecimento, mas a informação de uma maneira muito rápida e muitas situações que antes eram ocultadas, acabam sendo visibilizadas pelas redes sociais. Então, eu acho que a gente está aproveitando, e eu acho que de uma maneira interessante, a conviver no meio onde não há mais a possibilidade de ocultar essas temáticas, porque elas vêm à tona a todo momento, queira a partir de dados estatísticos sobre violências LGBTs, queira a partir de possibilidades de promoção de políticas públicas relacionadas ao público LGBT. Então, acaba que, eu acho que essa aparência de maior visibilidade, porque gays, lésbicas, trans, sempre existiram. Talvez agora, a gente tenha um processo de resistência maior, inclusive para denunciar as omissões, as violências que a gente sofre o tempo todo. Gustavo, casais homossexuais, isso de certa forma socializa o ambiente. Tira um pouco aquele estigma de namorados, tem gente que casa bonitinho, mantém família, adota filhos, essa coisa toda. Isso socializa o esquema. É interessante porque a gente tem observado isso na nossa própria prática docente. O aumento de homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais na sala de aula permitiu uma diminuição dos processos de violência e um processo de promoção de outras identidades, outras expressões de orientação de gênero. E isso é muito interessante porque a gente observa que toda vez que a gente trabalha com diferentes, a gente diminui muitas vezes o preconceito e a violência. Lógico que toda vez que a gente começa esse tema, a gente vai esbarrar nos vários vieses de mostrar que não há um padrão. Então isso gera resistência, isso gera enfrentamentos, isso gera debate, mas que após esse processo inicial, ele gera também uma promoção da diversidade. Isso é bastante importante. Então não só em termos de casais, mas em termos das próprias identidades e orientações que muitas vezes acabam estando mais evidentes em vários cenários. Wagner, o pessoal mais conservador às vezes fica horrorizado de ver um casal, dois rapazes se beijando no centro de um shopping lotado, por exemplo. Isso é uma forma de protesto desses jovens, desses enamorados? Olha, se a gente pensar no histórico do movimento LGBT, não só no Brasil quanto no mundo, a organização dos beijaços em espaços públicos foi sim uma forma de militância, no sentido de provocar a sociedade para dizer, olha, a gente existe, a gente está aqui, a gente quer conviver. Mas hoje eu penso que não, hoje em dia essas manifestações de afeto, de carinho ocorrem de uma maneira, vou dizer assim, sem um caráter de protesto, tal qual ocorre como um casal heterossexual. O que a gente precisa entender é que eu tenho até o direito, eu falo isso para os meus alunos, nas minhas palestras, eu tenho o direito de discordar, mas eu tenho que reconhecer que o outro se manifesta e pensa diferente de mim. Então, acho que é essa a discussão, eu encabeçaria mais, encaminharia mais por aí. No sentido, até de perguntar, mas por que que provoca tanta aversão, tanto frisson, eu ver um casal gay, um casal lésbica, um casal trans, de mãos dadas? Eu acho que isso sim precisaria ser combatido. O que criou, quais as condições históricas que me permitiram criar aversão? Mas eu penso que não, que hoje em dia, por conta até da tecnologia que a gente já colocou, da própria cultura gay que cresce a cada momento, eu acho que não. Hoje em dia, até eu percebo que há um movimento, claro, com muita resistência, mas um movimento mais interessante de demonstrar que a gente convive, ninguém vive sozinho e conviver é a partir da perspectiva das diferenças. Muito bom, Wagner. Gustavo, foi um prazer muito grande. É uma pena que o nosso tempo tenha se esgotado, mas infelizmente o tempo é inexorável, como se diz. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas belas informações. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Adoção. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã. Domingo, oito da manhã. Volta ao Mundo em 60 minutos.